Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 it's not enough to even get me to raid O que é isso? Isso é bom Tchau, tchau Tchau Rádio 1 FIGHT Rádio 2 Relaxa Ok, vamos lá. Muito bem. Ok. Seja bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm not going to flap it like you did. I'm not going to flap it like you did. I'm not going to flap it like you did. I'm not going to flap it like you did. I'm not going to flap it like you did. Oh, crap. Oh, one move guy. Okay. I can do one move too. I can do one move too. I can do one move too. Bye-bye. Ah, you got lucky. Round three. Fight. Oh. 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 What you asking hurt me. I've still got central health. I'm not going to get into rage level. You're dead, dude. O que é isso? Aqui Bye-bye. 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 I went out of 4-gain and 5-gain dealing. Dude, you're dead. What a whiff. Bye-bye. Okay. Dude, ready? Okay. 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 Round 1. Fight. Round 2. Fight. 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 Eu ainda estou melhor de você, mais um round de você, você é shit, come on, beat me, eu não vou tentar agora, come on, não importa, mas eu ainda estou ganhando mais rounds. Eu ainda não tenho que tentar, mas você... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Não é tão difícil de me tirar, não é? Não. Não é tão difícil. Não, 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 não. Can I remember what you're doing? Screw it Lord! Lucky I let you win one in it! Here we go! K.O. Round 3 Fight! A.L.A. . . . K.O. 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 Round 4 Fight! .. Ok 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 I'm not going to do that, don't worry I could beat you with that one move, bye bye Ok 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 Ok. I'm hurting you every time. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.